O cursinho é a parte menos importante. Como assim? O cursinho é a parte menos importante. Simplesmente o material de estudo, o cursinho que você vai se matricular, não é o que será determinante. Não vai ser o cursinho que vai dizer se você vai passar no concurso público ou não. Não vai ser o material de estudo, não vai ser o professor que te ensina, que vai ser determinante para a sua aprovação. Tá bom, talvez você já saiba disso, que o cursinho não vai determinar a aprovação de ninguém, mas o que é determinante para a sua aprovação? É você mesmo. É a sua disposição e a sua vontade de fazer dar certo, fazer acontecer e estudar da forma adequada. Você tira pelos alunos de escola pública e alunos de escola particular. Às vezes o cara está em uma escola particular com um professor excelente, com uma qualidade de ensino muito boa, com materiais muito bons, aí faz o vestibular e não passa. Aí o cara que está em uma escola pública sem estrutura nenhuma, sem nenhum suporte, vai lá e faz o vestibular e passa. Talvez você fique achando, ah, mas essa é a exceção. Beleza, eu não estou falando aqui de regra e exceção, só quero dizer que o que vai determinar mesmo é a vontade da pessoa e a disposição da pessoa, do aluno, de estudar e fazer acontecer, entendeu? Porque o cara que está com material ruim, ele vai dar um jeito, ele vai estudar mais, ele vai procurar estudar pela legislação, baixar um material, dividir com alguém, um rateio, enfim. Ele vai dar um jeito para conseguir estudar por um material minimamente adequado, atualizado, e vai passar no concurso público. E aquele cara que está estudando e se garantindo porque tem dinheiro, vai se matricular num curso, vai pagar 2 mil aqui, vai pagar 3 mil reais ali, vai pagar 10 mil reais de coach e no final das contas ele não vai passar no concurso público porque não é o dinheiro que ele tem que vai determinar, não é o material que ele compra. Porque o seu material de estudo pode ser o melhor do Brasil, mas se você não parar e estudar de forma séria aquele material, ele não vai entrar por osmose na sua cabeça. Você não vai aprender mais porque você está num cursinho caro. Então se você é uma pessoa que não tem condições de investir em materiais caros, não se preocupe. Pega o material básico, compra uma postila, baixa a legislação, a legislação está na internet, é de graça. E se você for analisar as questões, a maioria você faz só com a legislação. Se você baixar a lei e for fazer a prova, você vai comparando, vai ver que está tudo dentro da lei ali, a letra da lei, às vezes é uma interpretação, alguma coisa que está num vídeo do YouTube de graça. Então, mais importante não é o material, não é o cursinho, não é só a postila, não são os livros, e sim a sua disposição de estudar e fazer acontecer, estudar e fazer dar certo. Porque se você tiver o melhor material do mundo, mas não tiver disposição de estudar da forma adequada, estudar realmente comprometido, você não vai passar num concurso público. Então se você está sem condições, não se preocupe. Pega o que você tem, pega o que está ao seu alcance e dê o seu melhor. Que isso será suficiente para você passar num concurso público. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até amanhã.